Olá, amigos do RDTV, nós conversamos hoje com o candidato a prefeito de Santo André, Ailton Lima, do Solidariedade. Tudo bem, candidato? Olá, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal do RDTV também. Aproveitar aqui e agradecer o Ailton Rezende e a todos que nos acompanham pela internet. Nosso muito obrigado pela atenção que temos recebido. E nesta reta final de campanha, vamos saber quais são as principais propostas do candidato para as principais áreas, começando com segurança pública. Qual é a sua ideia, candidato, caso vire prefeito, para a segurança pública de Santo André? Bom, temos que falar um pouquinho do cenário de segurança. Santo André já foi uma das cidades mais tranquilas do Grande ABC. Hoje, infelizmente, ostentamos desde o ano de 2001 o título de cidade mais violenta do Grande ABC, infelizmente. Uma das propostas que nós temos é vigiarmos as nossas fronteiras. Elas são 17. Nós temos 17 entradas e saídas da nossa cidade. Devemos colocar câmaras de monitoramento e bases ali que não precisam ser bases fixas. Podem ser bases móveis. Ou seja, nós importamos muito crime de fora. Nós temos aqui, o Infocrim nos informa que temos aqui muitos assaltos e muita violência sofrida de criminosos vindo de Mauá, vindo do Parque São Rafael, vindo das divisas ali da Juta, do Sapopemba, do Elba, de outras divisas que nós temos. Então, devemos vigiar melhor, colocar câmaras de monitoramento. Essas câmaras, hoje em dia, já dá para ter integração diretamente com a polícia militar, com a polícia civil, verificar se esses veículos que estão entrando e saindo são roubados ou não. E por aí dá para a gente vigiar melhor. Mas, além disso, uma ação conjunta integrando guarda municipal, polícia militar e polícia civil. O nosso plano de construção para uma cidade mais segura foi exatamente ouvindo essas três forças-tarefas e fazer com que elas tenham mais sinergia entre si, trabalhem melhor, uma sabendo o que a outra está fazendo e cooperando principalmente uma com a outra. Temos certeza que reduziremos esses índices aqui na nossa cidade. Uma das maiores demandas é sempre na área de saúde, candidato. O que o senhor pretende fazer nesta área, caso vire prefeito de Santo André? Novamente, necessário a gente passar aí um pouco do cenário da área de saúde. Nós, recentemente, tivemos um médico presidindo aí ou administrando a cidade e terminou deixando a saúde no estado ruim. O outro atual prefeito também não cuidou, não tem cuidado. Nós temos aí, de forma vergonhosa, o PA da Vila Lusita, que está lá com a construção parada desde a época do governo anterior e esse também não fez. Só para vocês terem noção, hoje, de seis meses a um ano, um ano e meio, é o tempo que uma pessoa aguarda na fila para passar por um especialista. Só que quando ela passa por esse especialista, tem mais um calvário. Ela passa depois mais um ano, um ano e meio para fazer exame. Ou seja, quem tem hoje aí uma dor no estômago, pode ser uma gastrite, pode se curar com um exame de endoscopia e uma medicação para tomar em casa, vai demorar de dois a três anos e essa doença vai evoluir possivelmente, vai ter que operar aí de uma úlcera ou, quem sabe, até coisa pior. Nós devemos investir muito mais aqui na saúde preventiva. Florianópolis é uma das cidades que é referência em modelo de saúde pública no país. O que eles fazem lá? Boa parte do orçamento deles, ou seja, 45% de todo o orçamento, é gasto na prevenção e não na correção. Santo André investe apenas 14%. Nós vamos aumentar muito esse investimento na saúde preventiva, ou seja, sai mais barato cuidar da pessoa dentro da casa dela, ela estando saudável, do que esperar adoecer, levar para o hospital e cuidar dela dentro de um leito hospitalar. Então investiremos bastante, duplicaremos ali as equipes de área de saúde, que hoje são só 50, ampliaremos para 100 equipes na saúde preventiva e saúde básica de família. De que forma o governo Ailton Lima vai melhorar a educação de Santo André, candidato? Bom, na educação nós precisamos investir muito no professor. Esse professor hoje está desmotivado. O índice de ausência e de afastamento por licença médica hoje é grande, é um absurdo para a nossa cidade. A média hoje, a média de aprovação dos nossos alunos é muito baixa. O IDEB hoje mede em 2,45 a média de notas dos nossos alunos, uma média para lá de baixa, porque a pontuação é de 0 a 7, ou seja, nós estamos bem abaixo da média. Então tem que investir na recuperação da autoestima do professor. Primeiro ponto. Agora construiremos duas escolas, uma no Jardim Irene II, uma outra no Jardim Carla, por conta da demanda, e teremos a construção também de mais 10 creches, porque nós temos hoje aproximadamente 3.849 crianças aguardando vagas. Então faremos esse investimento em 10 creches, faremos aí a construção de duas escolas, investiremos muito no professor para que a qualidade do aprendizado ela suba, ela fique bem melhor. Mobilidade urbana, candidato, como melhorar? Não só para quem usa transporte público, mas para quem usa outros modais também, bicicletas, quem usa carro, como melhorar a mobilidade urbana de Santo André? Bom, fazendo exatamente aquilo que já deveria ser feito. Nós temos alguns planos aqui, projetos, que não dependem só da cidade. Nós temos aqui o Expresso ABC, nós temos aqui a linha bronze do metrô, e Santo André precisa parar de ser vagão. Santo André tem tamanho, e já teve na história da nossa região, o protagonismo. Santo André precisa voltar a ser protagonista e provocar exatamente com que o governo do Estado e o governo federal, mais o município, sejam aí gestores e que façam aquilo que já tem pronto. O Caçaquera, por exemplo, que deve ser concluído, aliás, ele não foi feito, foi feita uma pontezinha lá para cruzar uma linha férrea. Esse projeto, na realidade, é uma alça de transposição da avenida do Estado, ligando aí São Paulo, seja sentido São Mateus, ou sentido São Caetano do Sul, e trazendo depois o nosso fluxo até praticamente o Rodanel. Isso o projeto está pronto, precisa de executar, nem que seja através de parcerias privadas, convênio com o Estado de São Paulo, nós precisamos correr atrás. Então, Santo André precisa ser protagonista e buscando essas soluções. Por exemplo, em Santa Terezinha, a transposição também da alça ali do viaduto Castelo Branco, que nós estamos esperando aí, governo após governo, e não é feito. O segundo sub-distrito completamente esquecido. E uma outra coisa é a vergonhosa construção do viaduto Adib Chamas, que está pronto somente a metade, tem uma perna faltando ali, já há mais de 20 anos, 25 anos, e nenhum prefeito foi capaz de construir uma obra que está feita ali pela metade. Isso, por si só, já vai dar um bom volume aí, e vai dar uma fluidez muito melhor aqui dentro do nosso trânsito interno. Como o senhor vai lidar com as dívidas que Santo André tem? Vou citar, por exemplo, os precatórios. Santo André é uma cidade que tem muitos precatórios, é a cidade com mais precatórios no ABC. Como é que o senhor vai resolver essa situação e as outras dívidas que a cidade tem também? Choque de gestão, economizando na administração para pagar isso em menos tempo. Não tem outra receita. Mas temos também a possibilidade de um incremento muito grande com a lei de incentivo fiscal, onde atrairemos novas indústrias aqui para Santo André e melhoraremos o nosso faturamento. Ou seja, Santo André será mais rica porque ganhará mais em imposto por conta da atração de novas indústrias. Isso tudo, esse volume novo de dinheiro entrando em uma boa gestão econômica dentro da atual administração, vai sobrar um pouco mais de dinheiro para que a gente avance pagando essas dívidas aí. Precatório é uma dívida, para quem não sabe, da prefeitura com o servidor público, feito ainda na época do prefeito Celso Daniel, de um partido de trabalhadores que vem matando a classe trabalhadora administração após administração. Nós devemos hoje por volta de quase um bilhão. E por falar em dívida, nós temos mais 3 bilhões e 200 com o Semasa também. E precisamos aí recuperar. De que maneira? É fazendo um choque de gestão, economizando mais no nosso orçamento, ou seja, vendo os desperdícios ali e fazendo com que eles sejam menores, enxugando bem esses ralos abertos aí e trazendo novas indústrias para que Santo André passe a prosperar mais, ter mais indústria, mais geração de riqueza e, consequentemente, ter mais dinheiro para poder honrar. Eu acho que dívida tem que ser paga. Então, assim, independente de quem foi a administração, quem está devendo é a cidade, deve para o servidor, tem que pagar o servidor, deve para a Sabeste, tem que pagar para a Sabeste, ou seja, Santo André não será uma cidade caloteira dentro de um eixo de administração Ailton Lima. Aproveitando que o senhor citou a necessidade de trazer novas empresas para a cidade, queria que o senhor detalhasse um pouco mais a questão do desenvolvimento econômico. Quais são exatamente as propostas para esse setor, para desenvolver Santo André, que tem um reflexo positivo, né? Quanto mais empresas, quanto mais desenvolvimento, mais impostos arrecadados, melhores serviços, qual é a ideia para desenvolver economicamente a cidade de Santo André? Tiago, nós estudamos 20 cidades em São Paulo, as melhores, as que mais se desenvolveram. Todas elas, sem nenhuma exceção, elas fizeram lei de incentivo fiscal. E nós faremos. Uma lei, inclusive, que já está pronta, precisa ser só adaptada e melhorada, mas desde o ano de 2009, o atual prefeito não colocou essa lei em prática, não mandou-la para a Câmara para que nós pudéssemos votar. O vereador não tem competência de estabelecer uma lei desse porte. O prefeito anterior também sentou em cima dessa lei e não fez. E nós percebemos lá, a cidade de Louveira cresceu bastante, Indaiatuba cresceu muito, Hortolândia cresceu muito, Cajamar cresceu muito, São Carlos cresceu muito, São José dos Campos cresceu muito. Todas essas cidades fizeram lei de incentivo fiscal. Nós não precisamos inventar a roda, é fazer o que de sucesso outras cidades têm feito. No nosso caso, isentar de IPTU por até sete anos, as indústrias que venham empreender aqui, ou o nosso empreendedor local. Ou seja, o empresário de Santo André que quiser empreender em algum fomento novo, em alguma indústria nova, que vai gerar mais empregos, vai gerar mais renda, ele também terá esse direito. E devemos trazer aqui também o parque tecnológico. Santo André tem aí 200 mil metros de área, é a única cidade do ABC que comporta a construção de um parque tecnológico. O município doa o terreno, o Estado vem e constrói, e você entrega isso na mão da universidade pública e das faculdades, e entrega também no capital privado. Ou seja, eles vão fazer essa gerência. Trazendo tudo isso aqui, com certeza Santo André terá mais emprego, terá mais indústria, e a economia nossa passará aí por um eixo muito melhor de desenvolvimento e de pujança, como já fomos a segunda cidade mais rica do Estado de São Paulo. Hoje, infelizmente, estamos ocupando acima da 24ª posição. Então, faremos tudo isso e recuperaremos a economia da nossa cidade. Candidato, para fechar esse bate-papo, qual é o seu balanço de campanha até o momento? A campanha que mais cresce, hoje, quem entende de pesquisa sabe muito bem disso, nós tivemos pesquisa na cidade, isso me alegra, até o rosto ficou mais radiante, né? Nós tivemos recentemente pesquisas feitas na cidade, onde nos apontam já empate técnico com o atual prefeito, eu não sei por que não publicaram, a pesquisa estava lá registrada, depois houve algumas desculpas lá para não se publicar, mas foi a campanha que mais cresceu, é a nossa campanha, até porque ela tem esse viés popular de conversar muito com a população, de poder ouvir, e não seria diferente. Desde o mês de janeiro, que estamos visitando toda a cidade, fazendo bate-papo, fazendo palestras, apresentando os cenários, conversando com a população, ouvindo bastante dela, tem crescido demais, demais, demais. Estamos hoje em empate técnico com o segundo lugar, devemos assumir essa segunda posição, quem sabe já ir para o segundo turno, em primeiro lugar, vencer as eleições, e governar nosso Santo André para você, devolver a cidade para você, que foi tomada por um partido que acha que pode se apropriar, foi colocada na mão de um médico que também faliu a saúde, está na mão de um sindicalista que praticamente acabou com os empregos na nossa cidade, nós precisamos retomar a nossa cidade, Santo André é sua, Santo André é de todos nós, Santo André não é de nenhum partido político, inclusive do meu, nós governaremos para você, cidadão andreense, e devolveremos a cidade, se Deus quiser, em breve, às suas mãos, que é realmente quem merece estar e governar juntamente conosco. Ailton Lima, do Solidariedade, vereador, candidato a prefeito de Santo André, boa sorte, candidato, nessa reta final. Muito obrigado, até a vitória, se Deus quiser, Ailton Lima, Solidariedade, número 77, o melhor número para essa campanha, um grande abraço a todos. Um abraço também a você, caro internauta, acompanhe outros vídeos com outros candidatos também no site repórterdiario.com.br. Até a próxima!